O cantor Biel Estourado vem chamando a atenção nesses últimos dias por gravar músicas atuais, imitando Zezo Potiguar. Se Zezo dos Teclados cantasse a música Chorei na Vaquejada, seria mais ou menos assim. Inclusive, ele conseguiu chamar a atenção do próprio Zezo, mas afinal, quem é Biel? Qual sua história? Se você tem curiosidade, fique neste vídeo até o final que eu vou falar tudo pra você. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez você vai conhecer um pouco mais do cantor Biel Estourado, ele que está fazendo um grande sucesso nas plataformas digitais após fazer vídeos imitando Zezo Potiguar. E um dos vídeos dele que viralizou foi o vídeo cantando a música Chorei na Vaquejada, inclusive porque dele Zezo foi lá e colocou a música no repertório, pra vocês terem noção de como esse cara está fazendo um sucesso estrondoso. Gabriel Alisson Castelo Branco Bernardo, conhecido no meio musical como Biel Estourado, ele nasceu no dia 22 de maio do ano de 1999 em Fortaleza, no Ceará. Pra quem pensa que Biel começou agora com os vídeos imitando Zezo, está muito enganado. Ele já vem há muito tempo no mercado musical e só agora vem ganhando destaque merecido nas redes sociais. Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mandadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Na infância Biel passou por várias dificuldades Dificuldades essas típicas das famílias brasileiras Um dos momentos mais difíceis da sua adolescência foi quando seu pai estava desempregado E ficou por vários anos trabalhando de fazer bicos E como às vezes não tinha dinheiro para apagar água e luz Ele juntamente com seus familiares iam tomar banho na casa de seus parentes que estendiam as mãos Embora passando por esses momentos ele nunca passou fome por seu pai Sempre dava um jeito de pôr alimentação na mesa A música em si entrou na vida de Biel quando ele ainda era criança Desde muito novo ele já gostava de cantar Às vezes ficava cantando na calçada, na igreja e no colégio Para vocês terem noção de como ele gostava de música Quando criança seu sonho era ter um violão E seu pai acabou fazendo um violão caseiro Anos depois seu avô acabou comprando um violão e lhe presenteando E assim Biel iniciou-se na música Profissionalmente ele começou aos 17 anos de idade Tendo como inspiração os cantores Gabriel Diniz, Wesley Safadão, Xande Avião e Zezo Ao longo de sua trajetória ele já passou por alguns projetos Como por exemplo em 2019 fez parte da banda Tchirerê E logo depois fez parte da banda Pé de Ouro Na banda Pé de Ouro ele ganhou grande notoriedade Por a banda já ser bastante conhecida no meio forrozeiro Porém com a chegada da pandemia em 2020 A banda encerrou as atividades e ele ficou desempregado E aí Biel passou a vender didim na praia Que em alguns lugares as pessoas chamam de geladinho Durante seis meses Posteriormente as coisas voltaram a normal E ele voltou a fazer eventos em carreira solo Até que agora em 2023 Teve a ideia de fazer os vídeos imitando Zezo E teve essa repercussão gigantesca na internet Quando questionado como foi que começou a imitar Zezo Biel nos respondeu Comecei a gostar do estilo de Zezo e se identificar com a voz Sempre fui introvertido e gostava de imitar as pessoas Quando vi que sabia imitar ele um pouco Eu comecei a imitar em shows e apresentações E a galera nos shows aplaudia e gostava muito Então minha esposa gravou um vídeo meu num show E estourou no TikTok com mais de um milhão de visualizações Aí foi onde eu percebi que eu tinha que ir pra esse lado E comecei a gravar conteúdos de músicas antigas Que eu gostava de ouvir e curtir O impressionante disso tudo é que embora Biel imitar super bem Zezo Potiguar Ele tem sua própria identidade Ele é dono de um talento gigantesco também Mas e você achou que Biel imita muito bem Zezo Potiguar? Deixa aqui embaixo nos comentários Enfim rapaziada esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento Obrigado